Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo. Olha, essa florzinha que eu vou gravar para vocês, no YouTube tem ela assim, ó, eu acho. Na verdade, gente, isso aqui é um pingente, tá? Que eu olhei e vou gravar para vocês. Ela é assim, ó, se a gente for gravar ela do jeito que está lá no YouTube, ela vai ficar desse tamanho aqui. Só que eu fiz ela menor, tá? Ó, eu acho que ficou bem mais delicada, ela menorzinha, com a pérola número 3, número 8 e a pérolazinha número 4 aqui, ó. As medidas são diferentes, assistam o vídeo para vocês verem como ela fica linda, tá? E depois eu falo na montagem do chinelo com vocês. Então, vamos ao passo a passo. A gente só vai precisar de pérola 8, 3 e 4, eu usei a perolada, tá bom? Assistam o vídeo até o final, porque as medidas são diferentes, tá? Então, vamos ao passo a passo. Antes de começar o vídeo, deixa eu mostrar para vocês que eu gravei um videozinho curtinho hoje lá no YouTube. E para mostrar essas pulseirinhas que eu estou vendendo, eu tenho para venda, eu não gravei vídeo delas, tá, gente? Porque essas miçanguinhas não são a 9 barra 0, essas miçanguinhas são 12 barra 0 e por enquanto eu não tenho para venda. Só mostrando para vocês que eu tenho disponível para venda. Nesse modelo, tá vendo? O anel é um bracelete de miçanguinha e tenho nesse modelo aqui, ó. Tá? Aí vocês entram em contato comigo para saber valores, tá? Eu gravei um vídeo, tenho passador de cabelo, tá? Anel que eu já fiz um vídeo, mas vamos ao nosso passo a passo. A gente vai usar agora, no início, a pérola... Vou pegar minha bandejinha aqui, porque ela está bem sujinha, bem velhinha. Acho que vou até virar assim, ó. Porque nós não ficamos saindo o vídeo e aí fica feio demais. A gente vai pegar 6 pérolas e colocar no fio. Estou usando a agulha 9 e o nylon 25, tá? 6 pérolas número 8. 6 pérolas número 8. Amarrou e fizemos esse círculo. Vamos pegar, fazer o miúlio e o ló. Pega outra pérola número 8, está saindo daqui. Você passa, entra ao contrário, tá? E, ó, torna a voltar nela para ela ficar firme. E entra aqui ao contrário, tá? Se vocês quiserem aqui, ó. Então, eu gosto de dar um nozinho aqui. Assim, ó. Deu um nozinho, pronto. Eu tirei uma linha grande para não ter emenda. Aí eu deixo. Para a linha não ficar muito grande me atrapalhando, ó. Deu um nozinho e entra aqui nessa pérola 8. Fizemos essa florzinha, tá? Eu deixo uma linha sobrando, tá? Uma ponta para lá e outra para cá, para não ter emenda. Agora, vocês vão passar na agulha para mim 17 pérolas número 3. Passei 17 pérolas número 3. A agulha está saindo aqui. Eu vou voltar ao contrário da mesma pérola, tá? E vai abraçar ela. E nós vamos subir aqui. Quatro pérolas. Uma, duas, três. Eu acho melhor, ó, quatro. Subimos quatro. Puxa. É melhor trabalhar com a miçanguinha, porque a miçanguinha é pesada. Só de você passar a agulha. Se ela já entra. A pérola assim é mais leve, mais difícil. Ó, passamos em quatro aqui, não é? Nós colocamos 17. Subimos em quatro. Agora, a gente vai colocar mais 13. Saímos aqui em cima na quarta miçanga. Colocamos mais 13. Completou as 17. Você vai dar a volta aqui, ó. Tá? Nessa oito. Vai passar por... Vai subir aqui nessas quatro pérolazinhas. Ó. Quatro. E a gente vai... Como fazer o contorno dessas pérola todinha? Até sair aqui. Ó. Saímos lá embaixo. Tá vendo? Fiz o contorno aqui da pérolazinha todinha. Saímos lá embaixo. Puxa seu talho. E a gente vai entrar aqui, ó. Nessa última... Depois que você passar por essa última pérolazinha, três, você vai entrar na oito. Tá? E aqui, a gente vai colocar mais 13 e voltar aqui. Aí, em uma, duas, três, quatro. Que vai formar 17. Tá? Em todas essas... Em seis pérolazinhas, a gente vai fazer isso. Coloca 13 e volta em quatro. Tá? Coloquei 13. Vou voltar aqui em uma, duas, três, quatro. Vou entrar na oito. Tá vendo? Ó. Isso aqui. Viu? Aí, você vai subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Três, quatro. Foi? Vamos colocar mais 13. Passei 13. Vou voltar aqui nessa pérola. Tá? Ó. Vamos subir aqui nas quatro. Dar a volta. Em todas essas pérolazinhas aqui, ó. Eu vou fazer essa aqui com vocês, porque eu não vou adiantar o vídeo. Tá? Ó. Repassando. Uma, duas, três, quatro. Tá? A hora que chegar lá na última, ó. Vai só passando seu talho. Ó. Uma, duas, três. Aí, você já vai. Já entra aqui. Ó. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas, três. É difícil. A posição que eu tô, gente. É ruim pra mim enxergar a miçanga. Tá vendo? Feito isso, nós vamos entrar aqui na próxima pérola oito. Agora, vamos colocar 13 e fazer a mesma coisa. Eu vou adiantar e vou voltar pra gente fechar a florzinha. Fiz o contorno. Fiz o contorno. Tá vendo? Sair aqui ao lado da pérola oito. Agora, pra gente fechar ela, você vai subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Subimos quatro. Passa nove miçanguinhas na agulha. Tá? Nove. Subi nessas quatro daqui. Passei nove. Três. Ó. Aqui tem quatro. Três. Seis. Nove. Aí, aqui nessa pétala da frente, você vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E vai descer aqui em quatro. Ó. Tá? Então, ficou. Quatro do lado de lá. Quatro. Quatro com quatro. Oito e nove. Dezessete pérolazinhas. Fechou. Ela fica assim. Você sobe. Entra aqui. Sobe aqui nessa. Uma, duas, três, quatro. Tá vendo? Tem um. Passa aqui por essa primeira miçanguinha. Essa primeira pérolazinha. Ó. Não quero que vocês vejam a minha bandeja, que ela tá toda. Se não, sai um vídeo. Vai olhando a florzinha. Aí. Subi aqui na primeira. Tá vendo? Agora, pessoal, a gente vai... Pega uma pérolazinha. Ó. Peguei uma. Peguei uma. Tá saindo dessa. Primeira miçanguinha aqui, né? Você vai pular a próxima e entrar na... Pula uma pérolazinha e entra na próxima. Tá? Em todas as... Essas pétalas que a gente fez, você vai fazer isso. Pega mais uma. Uma pérolazinha. Ó. Onde que ela desceu aqui não foi? Você pula essa. Pula uma pérola e entra na próxima. Ó. Vai ficando assim. Mais uma pérolazinha. Pula uma e entra na próxima. Tá vendo? Ó. Mais uma pérolazinha. Pula a próxima e vai entrar nessa aqui, ó. 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 Ó o que nós entramos. Tá vendo? Aí a gente vai... Nós colocamos uma, duas, três, quatro pontinhas. Vamos pra outra pérola. Entra nessa aqui. Você saiu dessa. Não foi? Ó. Agora você vai entrar nessa. Subir nessa pérolazinha aqui, ó. Aí ó. Tá vendo a pérolazinha, ó. Nessa aqui, ó. Subimos, né? Tem uma pérolazinha. Puxou. Agora vocês vão fazer a mesma coisa. Pega uma pérolazinha em todas as... Saiu aqui, pula uma. Entra na próxima. Ó. Mais uma. Pula uma. Ó. Entra na próxima. Sempre você vai pular uma... Ó. Uma, duas, tá vendo? Mais uma pérolazinha. Pula uma. Entra na próxima. Ó. Tá vendo? Quando... Essa é a terceira. Agora a quarta. Quando você chegar aqui na quarta, nós vamos... Mostrar pra vocês. Você vai pular uma. Vai entrar nessa aqui, ó. Ó. Nessa. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ficou quatro pontinhas. Uma, duas, três, quatro. E vai subir mais uma do outro lado. E vai continuar fazendo esse grudado aqui em toda essa pérola. Tá? Ficando assim, ó. Deixa eu tirar aqui só pra não atrapalhar vocês. Ficando assim, tá vendo? A última aqui eu deixei pra mim acabar com vocês. Fizer isso aqui. Sai aqui. Entra na próxima pérolazinha da frente. E aqui a gente vai colocar. Ensaio aqui. Pula uma. Ó. Entra na próxima. Pega mais uma. Pula uma. E entra na próxima. Tá vendo? Pula mais uma. Pula mais uma. E entra lá. Ó. Na próxima. Pula mais uma. Pula uma. E entra aqui, ó. Primeiro, ó lá. Tá? Feito isso, você puxa. Agora, você vai subir por essa pérola aqui, ó. Essa. Ó. Essa pérola. E vamos subir aqui nessa pontinha aqui. Tá vendo? Aqui. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar duas pérolazinha. Ó. Duas. E vamos entrar na pontinha da frente. Tá vendo? Mais duas. Vamos entrar na... Ó. Viu? Ó. Puxa assim pra ficar certinha. Mais duas pérolazinha. Uma, duas. E entra aqui. Ó. Ó lá, ó. Ficando assim. Chegou aqui, você vai descer nessa pérola. Ó. Nessa. Vai subir na próxima. Ó. Sobe na próxima. E vai passar aqui pela primeira. Tá vendo? Aí, vai ficar... A gente vai... Vocês vão fechar todas essas pérolazinha. Vão ficar assim. Tá bom? Ficando assim. Aí, deixei a última aqui pra fazer com vocês. Pra gente fazer a outra parte, ó. Mais duas pérolazinha. Saindo aqui dessa primeira. Você entra na segunda aqui, ó. Aquelas pontinhas que a gente fez. Ó. Tá? Mais uma. Uma, duas. Entra aqui na pontinha. Mais uma. Duas. Pronto. Aí, a gente entra nessa pontinha aqui. E agora, a gente vai usar a pérola 4. Saiu. Entrou na pontinha. Vamos passar por essa pérola. Tá? Vai passar aqui, ó. Pela próxima da frente. Aqui. Nós vamos subir até o meio aqui, ó. Então, vamos seguir aqui. Quer ver? Você vai subir uma, duas, três. Ó. Subir uma, duas, três. Quatro. E na próxima aqui, cinco. Cinco pérolazinhas, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Você vai pegar uma pérola 4. E vai... Ó. Você saiu aqui. Você entra na da frente. Passa uma pérola 4 na agulha. E entra na da frente. Pra formar esse biquinho, ó. Aí, você vai seguindo o sanguinho aqui. Pra gente ir lá pro outro lado. Fazer a mesma coisa. Segue, ó. Entra nessa. Agora, entra aqui, ó. Uma, duas. Ó. Tá vendo? Essas quatro. O sanguinho aqui. Damos aqui. Lá do outro lado, nós vamos entrar. Uma, duas. Mesma quantidade. Ó. Três. Agora, eu venho aqui, aqui. Cinco. E na próxima, pra gente colocar outra. Pra ficar com essas pontinhas aqui, ó. Tá? Aqui, eu nem coloquei o miolinho ainda. Eu vou colocar, tá? Aí, você vai pegar uma pérola 4. E vai entrar aqui na frente. Ó. Tá vendo? Ó. Vai ficando a pontinha assim, ó. Eu acho que aí deu pra vocês entenderem, né? Vai caminhar aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas, três. Essa aqui de baixo. Não pula nenhuma pérolazinha. Só a florzinha não ficar torta, tá? Ó. Essa aqui de baixo. E vamos subir aqui, ó. Uma, duas, três. Tá vendo? Quatro, cinco. Entra na próxima, pra gente colocar uma pérolazinha. Aqui, ó. Aqui que vocês vão colocar a pérola número 4. Tá? Eu vou adiantar e vou mostrar a vocês como que ela fica pronta. Terminei de fazer. Olha como que ela fica linda, gente. Com as pontinhas com a pérolazinha número 4. Aí, aqui, pra arrematar, você entra com sua agulha assim, ó. E dá uns pontinhos aí que você... Tá vendo? Não vai. Eu coloquei o miolo ali quando eu tinha colocado. Aí, você dá quantas voltinhas você quiser. E dá pra você fazer... É uma florzinha simples, tá? Não é tão trabalhosa. Ó. Pérola 3 e pérola 8. E dá pra vocês fazerem esse lindo modelinho, ó. Como que eu fiz pra montar ele? Eu... Eu passei uma manta que eu comprei de pérola e estrada do fio de seda, tá vendo? E coloquei essa aqui só pra mostrar pra vocês a diferença. Se eu tivesse feito igual o Tava no canal lá no YouTube, ia ficar muito grande. Ia ficar desse tamanho aqui, ó. Aí, eu achei melhor, mais delicada a pequenininha. Aí, vocês passam a manta e costura, gente. Assim, ó. Na sandália. As pétalas ficam assim, ó. Ficam lindas no pé, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É um pouco diferente, tá, gente? Eu usei a pérola 4 nas pontinhas pra ficar com esse feio assim, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.